Os Domingos Poema de Paulo Mendes Campos Todas as funções da alma estão perfeitas neste domingo. O tempo inunda a sala, os quadros, a fruteira, Não há um crédito desmedido de esperança. Nem a verdade dos supremos desconsolos, Simplesmente a tarde transparente, Os vidros fáceis das horas preguiçosas, Adolescência das cores, preciosas andorinhas. Na tarde, lembro, uma árvore parada, A alma caminhava para os montes, Onde os verdes das distâncias invencidas, Inventava o mistério de morrer pela beleza. Domingo, lembro, era o instante das pausas, O pouso dos tristes, o porto do insofrido. Na tarde, uma valsa, na ponte, um trem de carga. No mar, a desilusão dos que de longe se buscaram, O declive da encosta, onde a vista não vai, Os laranjais de infinitáveis doçuras geométricas. Na alma, os azuis dos que se afastam, O cristal intocado, a rosa que destoa. Dos meus domingos, sempre fiz um claustro. As pétalas caíam no dorso das campinas, A noite aclarava os sofrimentos. As crianças nasciam, os mortos se esqueciam dos mortos, Os ásperos se calavam, os suicidas se matavam. Eu, prisioneiro, lia poemas nos parques, Procurando palavras que se espelhassem aos domingos E uma esperança que não tem.